Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo para o canal. Hoje está eu e a Ana. Oi. Nós vamos estar fazendo um spa day, assim que chama, né? É, spa day. É, a gente vai estar passando... É... Como assim? Pode descolorar, a gente vai estar lavando o cabelo, fazendo hidratação. Ah, e a gente vai gravar um pouquinho aqui para vocês da nossa tarde. Hoje é quarta-feira, dia da minha folga. Vamos estar fazendo isso com ela. E é isso, deixa o like aí no início do vídeo para não esquecer. Se inscreve no canal e vamos conferir até o final. O descolorante que eu vou estar usando é esse aqui, que eu comprei. Pelo pele. De mel. Nunca usei esse aqui, deve ser bom. Pelo pele. Né? Diz que é bom, vamos ver. Eu comprei essa água oxigenada aqui de 40. Aí tem aqui a vasilhinha. Tem a espátula aqui, ó. E as luvas. Aí eu vou fazer a misturinha aqui e depois eu vou gravando para vocês de algumas partes. Eu vou fazer a misturinha. O que é isso? 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 Que Deus abençoe? Tchau, 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 tchau!